E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que eu estou mais uma vez. Eu, seu amigo Carlton Pedro e sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Vejam só quem está comigo aqui. Acabei raptando uma brasileira. E trouxe aqui para conversarmos um bocado. Ela já está aqui há bastante tempo em Moçambique. Então vai tentar conversar comigo, contar um bocado da sua história, da sua experiência, o que está achado em Moçambique e por aí. Mas eu não posso falar muito, né? Ela primeiro deve se apresentar para vocês poderem conhecê-la, né? Oi pessoal do canal Africanidade. Ok. Eu sou a Luciana, eu sou brasileira, nascida no Tocantins. Quase ninguém conhece esse estado. Quem conhece esse estado no Brasil é um verdadeiro herói. É Tocantins? Tocantins. Ok. No Bico do Papagaio, na fronteira com Maranhão e com o estado do Pará. Eu tenho 42 anos de muita vivência e muita alegria. E cheguei em Moçambique no ano de 2018. 2018? Já faz muito tempo. Em agosto. Vai fazer 5 anos. Faz muito tempo realmente. Então, vamos lá tentar colher um bocado da curiosidade, o que levou a nossa amiga aqui em Moçambique, tá vendo? Tá na hora da gente brindar. Vamos brindar primeiro, antes de iniciar a conversar. Deixa agitar um bocadinho. Não faz propaganda para a CAP, senão eles vão ter que te patrocinar, hein? Eles vão patrocinar. É, manda aí CAP o patrocínio para o Carlton, porque ele merece. Suporte. Ok. Então, vamos poder conversar aqui, como dialogar um bocado, mostrar algumas coisas que ela tem para nos dizer, nesse caso, para vocês que estão aí em casa. Então, assista esse vídeo aqui ao final, por favor, e deixe seu like, tá bom? E se inscreva no canal também. Ah, eu já tinha esquecido de tu falar isso. Então, nossa amiga Lu, o que levou você estar aqui nesse país magnífico? Eu sei que muitos que estão assistindo gostariam de estar no seu lugar aqui em Moçambique. O que levou? O que te tirou do Brasil? Dizem, não, agora vou para Moçambique e é lá onde eu vou ficar. Na verdade, eu não saí do Brasil para vir para Moçambique. Eu saí do Brasil, eu tinha 23 anos. Eu tinha acabado de completar 23 anos. E eu estava, assim, totalmente desiludida do Brasil. Foi na época de transição de governo, do Fernando Henrique para o Lula. Muita pobreza, muita miséria, aquele caos político total. E eu, tipo, não conseguia me ver vivendo no Brasil. Então, eu sentia muita vontade de sair do Brasil. Eu tinha aquele desejo profundo de falar outras línguas, de falar enrolado. Eu fingia que eu falava enrolado na frente do espelho. E aí, me ocorreu que eu namorei um rapaz, mais ou menos dois anos. E esse rapaz, ele era americano. E por sorte ou azar do destino, esse rapaz escolheu de não me assumir. Quando ele escolheu de não assumir, naquela época, eu falei assim, então você não vai me ver nunca mais, porque eu vou desaparecer. Eu quei. Ele pensou que eu estava brincando, só que eu não estava brincando. Aí, tipo, dois dias depois eu estava na Guiana Francesa. Você sabe onde é a Guiana Francesa? Na fronteira com o Brasil. Tem o estado do Pará, o estado do Amapá e a Guiana. A Guiana é um território francês que tem colado no Brasil. Ok. E eu atravessei a fronteira clandestina, sem documento, sem dinheiro, sem nada, na cara e na coragem, sem lenço e sem documento e fui para a Guiana. Foi na Guiana Francesa que começou a minha peregrinação, vamos dizer assim, internacional. Aí eu cheguei na Guiana Francesa, eu achava que era Nova York, que era algo incrível. E quando eu cheguei lá, só tinha africano. Porque a Guiana Francesa é um país africano. Olha, eu não sabia disso. É um país africano. A Guiana Francesa é um país, é isso? Não, é uma colônia, é uma das antigas... Não se diz mais colônia, porque esse nome remete um pouco à escravidão. Hoje em dia se diz departamentos, né? A França é um dos únicos países no mundo que ainda tem vários departamentos em todo o planeta. Por exemplo, tem na Martinique, na Guadalupe, na Guiana, na Reunião, na Polinésia, no Thai, tudo. Todos os cantos tem um pedacinho da França. E do lado do Brasil tinha a Guiana. Só que, tipo, eu não sabia pra onde eu tava indo. A história é muito vasta, onde isso vai ser contado em um livro. Porque a travessia, eu tive que pagar alguém pra me atravessar, foi muito complexo. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, mas agora eu tô na África. Eu pensei que eu tava indo pra Nova Iorque, mas eu tô na África. Então, e agora? Aí eu tive que me adaptar, eu comecei a falar francês. Com três meses eu tava falando francês fluente. Fluente? Fluente. Não tão quanto, né? Eu vejo que sabia muita língua. Francês, inglês, português. É, um dos meus, é um dos talentos que eu descobri que eu tinha, que se eu tivesse ficado no Brasil, eu nunca iria saber. Por isso que se você tem desejo de sair, saia. Porque saindo, se tá, o desejo tá no coração da gente, quer dizer que a nossa alma tá ansiando por algo que ela quer vivenciar. E eu tinha esse desejo. Eu fingia que eu tava falando línguas estrangeiras na frente do espelho. Então, já estava impregnado dentro de minhas línguas. E aí eu aprendi francês muito rápido, aprendi inglês muito rápido. E aí eu conheci um rapaz, na época, francês, que foi meu marido durante muitos anos, 19 anos. E aí eu fui pra França, me casei, tive filhos. E aí no meio dessa mudança, desse progresso, uma das missões dele como profissional era diplomacia em Moçambique. Então eu cheguei em Moçambique como diplomata. Francesa, não flandestina. Esse é o seu esposo, o seu... Meu ex-esposo, meu ex-marido. Seu ex-marido é que te abençoou, nesse caso, é que te trouxe a Moçambique. É, se você considerar que foi comigo que ele aprendeu português, fui eu que abençoei ele. Porque se ele não tivesse aprendido português comigo, ele não teria vindo pra Moçambique. Quem abençoou quem, eu não sei, né? É, vocês os dois se abençoaram. Eu, melhor que ficaram isso, vocês os dois se abençoaram. Então chegaste aqui em Moçambique em 2018. 18, em agosto, no dia 13 de agosto de 2018. Foi a primeira vez, a gente não sabia onde era Moçambique, nem no mapa. A gente olhava assim pra saber onde que era, que a gente não sabia nada de Moçambique. Mas eu sou muito de confiar no fluxo. E eu sei que o universo nunca manda a gente pra lugares errados. Então eu já vim com aquela abertura de espírito. Então eu vou ser feliz em Moçambique. E agora é isso. Então, o que você achou, como de primeira impressão, né? Aqui em Moçambique, ok, chegaste em Moçambique, viste... O que você achou? O que me fascinou? Porque eu decidi deixar meu marido e ficar em Moçambique. Tem que se dizer isso também, né? Quer ver? Então, o que fez você... Meu marido voltou pra França sozinho e eu decidi ficar. O que fez com que você ficasse aqui em Moçambique? É o seguinte, quando eu cheguei em Moçambique, eu vim da França filmando tudo, porque eu queria registrar todos os momentos, né? Então, na chegada do aeroporto em Maputo, a primeira coisa que me impressionou foi que na hora que eu fui comprar água, na saída do aeroporto, a senhora falou, não temos trocos. Ok. Mas como assim? Eu aprendi o primeiro provérbio moçambicano, não temos trocos. E como é que você diria essa frase, não temos trocos? Mas isso é impossível no comércio não ter troco. Se você tá no comércio, você é obrigado a ter troco. Só que hoje, até eu, no meu comércio, eu não tenho trocos. Eu não sei. Já aprendi. Então, a primeira impressão foi essa, não temos trocos. Não temos trocos. Primeiro provérbio que eu aprendi. Aí, não, eu tô brincando, mas tô falando dos trocos porque assim, foi uma coisa que me marcou, né? E eu acho que é uma coisa que a gente ouve sempre. Mas assim, eu cheguei, eu fui muito bem acolhida, eu tava grávida na época, fui muito bem recebida. E me fascinou tudo, tudo me fascinava. Por exemplo, como diplomata, você tem uma vida muito easy, né? Muito fácil. E aí fica muito fácil, as coisas vêm com um preço muito mais acessível. É, o salário é bom, a vida é boa, os encontros são bons, tem muita festa, tem muita reunião. Mas assim, o que me agradou mesmo foi, eu caminhava, eu morava ali perto do Indy Village, na Zimbábue, na Avenida do Zimbábue. Perto da União Europeia. E tipo, o bairro, as ruas, as árvores, tudo me lembrava o Brasil. E outra coisa, tipo, as pessoas só vivem sorrindo. Sabe, a primeira pessoa a falar isso, muita gente que eu já conversei com ela, brasileira, sei lá, de outros países, sempre falam isso. Carlton, eu não sei o que acontece com vocês, mas vocês vivem sorrindo. E isso espanta muito, porque eles veem a condição financeira das pessoas, como é que as pessoas vivem com o corpo. A qualidade de vida, né? Sim, mas sempre estão sorrindo. E vocês têm uns dentes bonitos, né? Porque a gente paga muito dinheiro pra ter esses dentes. É uma coisa também que eu só, teve muito elogio no princípio, falando, Carlton, você tem um dente muito forte, o que você come? Como é que você fortifica? Eu digo, eu não sei. A vida é que criou esses dentes. É o sangue. Eu já nem quero rir pra ela não reparar meus dentes. É a força da natureza mesmo. Ok. Então, aí passou o primeiro ano, né? 2019, passou 2020. Quando foi em 2021, eu comecei a cogitar a ideia de ficar em Moçambique. Eu falei, ah, eu queria tanto morar aqui. Eu não queria que a missão acabasse, porque eu tinha que voltar. Eu queria que a missão acabasse quando eu não quisesse mais ficar. Ok. Sabe assim, igual o namoro, quando tá gostoso e alguém termina. É chato, né? É chato. Eu entendo, eu entendo. É aquele namoro que tá tão bom e alguém chega e diz, vamos terminar. Você não estava preparada pra isso, então fica meio chato. Aí eu não queria terminar o meu namoro com Moçambique. Eu conversei com ele e falei, olha, eu tinha muita vontade, eu tenho muita vontade de ficar em Moçambique e eu vou tentar ficar, eu vou tentar abrir um negócio aqui. Porque quando ele voltava pra França dessa missão, ele tinha que ficar dois anos na França pra poder ir pra outra missão, né? Em outra embaixada. E eu pensei em voltar pra aquele frio. Na França. Gente, eu amo a França, mas os franceses eles reclamam muito. Reclamam do quê? De barriga cheia. Ah, reclamam do estilo de vida que eles levam. Não, reclamam de tudo. Eles são muito negativos. Enquanto, por exemplo, aqui você vê todo o moçambicano pobre rindo, na França você vê todos os franceses ricos reclamando. Cara fechada. Então, tipo, eu tenho muita dificuldade com isso. E eu perdi um bebê no parto aqui. Eu cheguei grávida e perdi meu bebê no parto. Então eu passei por momentos muito difíceis. E eu não queria, tipo, que essa minha paixão fosse cortada agora. Então eu falei, eu vou ficar. Então foi aí que eu tive a ideia de abrir o Pastel Brasileiro pra eu poder ficar em Moçambique, né? Se eu não criasse algo, eu não podia ficar, porque eu ia depender de um visto pra ficar. E foi aí, então, em 2021, que eu decidi criar o Pastel Brasileiro. Mas, desculpa te cortar. Uma vez que já começamos com o Pastel Brasileiro, onde é que veio essa paixão do Pastel? Já sabia fazer ou aprender ou se virou pra fazer? O Pastel Brasileiro, na verdade, é assim. No Brasil, o Pastel de Feira é um culto. É igual o Badia pra vocês aqui. Ok. A Badia no pão. É sagrado. Todos os cantos têm, todas as ruas têm. Só que no Brasil, tem outra dimensão. Porque o Pastel é bem estruturado. Tem nas feiras, tem em restaurantes chiques, tem em hotéis, tem em todos os lugares. Porque faz parte da nossa cultura. E eu achava muito interessante, quando eu morei em Paris 10 anos, né? Eu trabalhei com turismo em Paris, recepcionei muitos turistas brasileiros lá, enfim. E durante esse período que eu fiquei em Paris, eu falei, ah, eu queria trabalhar com algo, algo de comida, mas algo que fosse realmente brasileiro. Porque comida te conecta diretamente com o estômago, com o chacra central. Então, eu sempre falei, eu quero fazer algo de comida. E aí, eu acho que em 2013, eu saí de Paris, fui pro Brasil. Meu tio falou pra mim, ah, você quer fazer um curso de pastel? Eu gostava muito. Eu tenho um amigo que pode te ensinar. Aí, eu saí de Paris, fui pro Brasil, pra Goiânia, pra casa da cidade da minha família, pra poder fazer esse curso de pastel. Só que o meu sonho era abrir em Paris. era, tipo, o meu sonho era abrir uma pastelária... Uma pastelária em Paris. Lá em Champs-Élysées, em Paris. Champs-Élysées. É! Só que, claro, nunca aconteceu. E aí, quando eu terminei de fazer esse curso, eu comprei todos os maquinários e levei pra França. Comprei o cilindro. Você viu lá na minha loja? A gente já fez outros vídeos, né? Então, eu comprei aqueles maquinários pra levar pra Paris, porque eu queria fazer em Paris. Só que nunca aconteceu. Eu trabalhava muito no turismo. Quando chegou a época de vir pra Moçambique, nem se duvidou, né? O que a gente faz com as máquinas? Vamos levar pra Moçambique. E aí, eu tinha todas as máquinas. Chegou aqui, pastelbrasileiro.com Aí, quando chegou em Moçambique, quando eu fui pesquisar alguma coisa pra eu ficar, porque eu faço outras coisas, além de pastel. Eu sei fazer inúmeras coisas. Graças a Deus, eu sou dotada de alguns talentos. Eu tenho alguns talentos de terapia, alternativa. Eu estudei coaching. Eu estudei desenvolvimento humano. Mas eu sempre achei que a gente tem que fazer algo que, além de nos dar dinheiro, nos dá prazer. Entendeu? Então, pastel foi a primeira opção, assim, que me veio. Que me ocorreu. E nós já prometemos várias vezes. Sempre que eu mostro a nossa amiga aqui no canal, eu sempre digo, vamos gravar um vídeo fazendo pastel. Vamos gravar um vídeo fazendo pastel. E esse vídeo ainda não saiu. Até hoje, que estamos a gravar esse vídeo. Mas temos que programar um dia desses, mostrar aqui. Mas você não foi lá na loja uma vez fazer? Não, não foi muito assim, detalhado. Você quer ver do começo ao fim, né? Até bem. Eu acho que, no momento, aquela massa precisa relaxar, né? Leva muito tempo. 20 minutos só. Ela descansa. Ah, então podemos fazer no meio do dia. Claro que é. Então, um dia desses a gente vai marcar pra poder fazer. Não, e tem toda uma magia em cima desse processo. Porque, assim, eu não faço só um pastel. Eu costumo dizer que não é só um pastel. É uma porção de amor. É uma porção de amor. Eu vou lá pra comer um pastel, por aí. Mas como é que é a venda de pastela aqui em Moçambique? É muito aderido? Se, por exemplo, se, por exemplo, ok, um brasileiro liga pra si e lá, ok, eu tô com uma ideia de vir pra Moçambique, pra morar em Moçambique. Qual é o negócio que você jogava pra ele? Vamos aproveitar e falar isso porque muita gente tem perguntando, né? Carlton, eu gostaria de vir aí em Moçambique, não sei o que fazer, o que isso, isso. Como é que eu posso me enrolar nos primeiros meses, por aí? Você, como uma brasileira que já está aqui há bastante tempo, qual é o conceito que você deixaria? Uma das coisas que eles poderiam se focar e depois entrar numa área, sei lá, que eles gostariam de estar. Olha, eu acho assim, quando você vai sair do seu país pra um outro país, primeira coisa, você tem que sentir o desejo. É como se fosse um chamado missionário. É um chamado missionário pra sua alma. Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu viria pra Moçambique. Estava nos meus planos de sair do Brasil, igual eu contei, né? Eu fui pra Guiana Francesa. Só que nesses países que eu passei, eu não era feliz. Mas, quando eu cheguei em Moçambique, ai, gente, eu me realizei. Então, assim, se você estiver vendo esse vídeo e você tem desejo de vir pra Moçambique, conhecer Maputo, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se aventurar. É realmente se permitir fazer uma viagem, mergulhar em outra cultura. Aqui eles falam português, então já é um ponto muito positivo. E é muito bom, já ajuda bastante. Ajuda bastante, porque os brasileiros, eles não são muito, assim, fortes em línguas, você sabe, né? Então, no Brasil a gente só tem uma língua, que é a língua nacional, não se tem a segunda opção de língua. Quem fala uma segunda língua no Brasil são famílias de nível. Ok. Não é nenhuma vergonha se dizer isso, que na cultura brasileira se fala português, infelizmente. Inclusive, vocês, moçambicanos, vocês são mais cultivados pra outra língua que nós. Isso é algo que tem que ser dito. Então, assim, o fato de Moçambique ser um país lusófono é uma maravilha. Então, você vem, você vem descobrir o país sem julgamentos, sem grandes, né, expectativas. Porque quando você cria muita expectativa, você pode se decepcionar. Então, você vem descobrir o país, você vem comer um pastelzinho. Já tá fazendo publicidade sem pagar, né? Você vem comer um pastelzinho. E aqui, eu acho que tem tanta coisa pra criar. Esse país tem uma vastidão de coisas pra ser feita aqui, em todos os domínios. Nas áreas infantis, educacional, agricultura. Aqui, meu Deus, dá pra fazer tudo. Todas as terras estão vazias. Terras estão vazias e tem muita terra fértil. Isso. E tem muita gente pra trabalhar. Tem muita gente com vontade de trabalhar. Trabalhar e os salários não são altos. Eu, às vezes, eu digo assim, o estrangeiro vem aqui, não demora. Já pegou um negócio, já está fazendo, já está ganhando muito dinheiro. Já está ganhando muito dinheiro. O problema aqui, eu acho que, o grande problema é que a maioria das pessoas querem ficar na capital, né? Em Maputo. E aqui, está ficando saturado. Mas se a pessoa for inteligente e pensasse, não, eu quero abrir uma rede de congelados, ou um matadouro, ou sei lá o quê, ou um centro de vegetais em Chai Chai, por exemplo, ou em Bilene. A pessoa, gente, tem muito mercado disponível aqui. Tem muita coisa pra ser criada. É. Mas eu acho que é importante vir sentir o mercado, porque é outra cultura também, né? É como se você saísse do Rio Grande do Sul e fosse pra Bahia. Tem um ritmo assim, mas... Eu tenho um amigo brasileiro, ele disse assim, eu estou a pensar em vir abrir um negócio de venda de caldo de cana, mas não seria algo fixo, ou melhor. Estaria nas feiras, ou cada segunda-feira teria um ponto, cada semana o outro ponto. Então é pra ele vir fazer pastel comigo, uai. Tá vendo? Porque eu estou em todos os eventos, ele pode vir. Seria uma conexão, mas ele não teria aquela máquina, porque ele disse uma vez que esteve aqui em Moçambique, e ele chegou e pediu o caldo de cana. O jovem ficou muito tempo a fazer, então ele trazia material, aquele carro, aquela toda a estrutura, só por a cana, louco. É elétrica, né? É elétrica, de um jeito muito rápido. Eu disse, uau, essa ideia também é muito boa, né? É, eu acho que tipo, caldo de cana, eu acho que a gente já tem muita opção em Moçambique. Eu respeito a ideia dele, mas eu acho que caldo de cana, por exemplo, quando você vai na Marginal, tá cheio. Na Marginal, tá cheio. Tá cheio de caldo de cana. Eu acho que ele podia ser um pouco mais criativo, então, e criar uma usina que fazia ou as máquinas ou o serviço, os caldos prontos, né? Também seria uma boa ideia. Mais evoluído. Ou garrafinhas. Para começar a pôr nas garrafas. Nas garrafinhas para o mercado. Mas se caldo de cana, tem que ser na hora, né? Sim, caldo de cana, quando fica muito tempo, o gosto... Perde a essência. Fica meio amargo, meio azedo. Mas tem muita coisa aqui. Aqui em Moçambique, você tem milhões. Venda de frango. Tudo. Olha, uma coisa que eu não vejo aqui é, por exemplo, lá na Europa tinha muito aquele supermercado só de congelado. Tudo que você quer congelado. Carne, frango, linguiça, verduras, purê, tudo, tudo, tudo. Um supermercado mesmo. Só de congelado. Porque às vezes a pessoa compra, mas não consome. Então estraga na geleira. Então se você leva congelado, você sabe que você sempre tem. Já sabe. Ok. Um recado para o pessoal que está assistindo. Um recado assim, de uma maneira espontânea, para um convite para o Brasil. Ah, para Moçambique nesse caso. Deixa aí. Deixa só. Até eu vou pegar o celular para formar. Esse é o seu momento. Gente, eu acho que é necessário conhecer Moçambique. É necessário conhecer esse país lindo. Pessoas lindas. Uma cultura maravilhosa. Uma gastronomia incrível. E vale a pena. Frangas abesianas. É, frangas abesianas. Não só, né? O bucapata, o matapa, os caranguejos. Ah, nós vamos gravar um vídeo comendo frutos do mar para vocês. Eu já falei isso para ele. A gente vai gravar. O quê? É muito importante que vocês tenham em mente que nós temos também um projeto de uma sopa solidária. Que aqui você pode unir solidariedade. Você pode unir gastronomia. Você pode unir descobertas. África. Fazer um safari. Acampar na reserva de Maputo. Sim, sim. Um passeio com os elefantes. Enfim, são milhões de coisas para fazer. Então, venham conhecer Moçambique. É o meu convite. Eu amo esse país. Eu sou a brasileira mais moçambicana de Moçambique. É assim como ela se denomina. A brasileira mais moçambicana que vive aqui em Moçambique. E eu queria deixar uma coisa aqui. Não sei se você me permite, né? Eu digo assim. O pessoal sempre vem no meu Facebook, Instagram, por aí. Sempre vem perguntar alguma coisa do Brasil, por aí. Ou melhor, de Moçambique. Vem perguntar muita coisa de Moçambique. Eu vou deixar o Instagram dela. Eu acho que ela é a pessoa ideal para vocês conversarem e terem uma ideia do que vir fazer aqui em Moçambique. Eu vou deixar o seu Instagram no primeiro link da descrição. Ok. Então, não se assusta se virem tantas pessoas a perguntar. Eu quero isso, eu quero aquilo de Moçambique e por aí. Porque eu tenho certeza que muita gente tem tanta curiosidade. Em algum momento eu não tenho tanta disponibilidade. Ou ainda não vivi tanta coisa para poder explicar as pessoas, tá vendo? Então, você... Ah, tá vendo quem está ligado agora? O amor. Amor. Então, ela é uma pessoa ideal para poder dar alguma explicação para vocês que gostariam de conhecer mais sobre Moçambique. Principalmente os brasileiros que gostariam de vir aqui. Ou melhor, gostariam de viver em Moçambique. Ela já tem só 5 anos, né? Ah, vai fazer 5 anos em agosto. 5 anos de aqui em Moçambique. Então, já acredito que é uma pessoa com muita experiência deste país, tá bom? Ah, é verdade. Gente, é o seguinte. Para vocês que estão no Brasil, que são brasileiros, que querem viver uma experiência diferente e que acham que a hora chegou, que já deu, o basta. Vamos chutar o pau da barraca. Não quero mais saber de Brasil. Vem para Moçambique. E o governo moçambicano vai me apoiar. Porque eu estou procurando turistas. Eu estou procurando turistas para Moçambique. Eu posso até ajudar vocês a recepcionar no aeroporto, fazer uma plaquinha com o nome e tudo. Nós, né? Nós. Podemos recepcionar. Brasil, Moçambique junto. Então, se vocês quiserem, vem, conte conosco. Eu acho que esse depoimento, a pessoa já está arrumando as malas. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo muito, assim, bate-papo. Nós estamos a planejar um vídeo mais picante, mais elaborado para vocês que acompanham o canal Africanidade, tá bom? Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal! Caso ainda não for inscrito e compartilha com seus amigos, tá bom? Isso, compartilha com quem mora em Moçambique e com quem mora no Brasil também, né? E quem mora em Moçambique vem comer pastel, por favor, né? É tudo! Fiquem bem, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo, tá bom?